Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pôs meu frágil coração na cruz No teu venoso altar particular Sei lá, a tua ausência me causou um caos No breu de hoje eu sinto que O tempo da cura tornou a tristeza normal E então tu tome deito do meu coração Não deixe ele vir na solidão Encabulado por voltar a sós Depois que o que é confuso te deixar sorrir Tu me devolva o que tiro daqui Que o meu peito se abre e desata os nós Não deixe ele vir na solidão Se enfim você um dia resolver mudar Tirar meu pobre coração do altar E devolver como se deve ser Ou então dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e o canonizar Digo faça o melhor do que lhe parecer Teu caos deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto eu possa ver de mim Onde ancoraste teu veleiro em flor Sem mais a vida vai passando no vazio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta ao que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta